Sexta-feira já é um dia de trânsito complicado em São Paulo e hoje a situação ficou ainda pior. Agora eu vou conversar com a repórter Carla Rodeiro, que está na zona norte de São Paulo. Boa noite, Carla. Bom, primeiro, foi uma cratera no meio da marginal Tietê. Depois, a passeata dos professores. E agora, Carla, qual é a situação nesse momento? O motorista ainda enfrenta problemas? Muitos problemas, Maria Lígia. Boa noite. E o principal é o maior congestionamento do ano. 208 quilômetros de filas na cidade de São Paulo. Aqui na marginal do rio Tietê são 22 quilômetros de lentidão de cada lado. No sentido Castelo Branco e também no sentido Ayrton Senna. Bem, de manhã, um imenso buraco que teria sido provocado pelo excesso de peso de um caminhão ocupava duas faixas da marginal no sentido Castelo Branco. Em alguns momentos, a pista local chegou a ficar totalmente bloqueada para permitir a manobra de máquinas usadas para consertar o asfalto. A pista foi liberada por volta das 11 da manhã. Mas problema mesmo surgiu à tarde. Cerca de 8 mil professores, segundo a PM, interromperam o trânsito na Avenida Paulista nos dois sentidos em frente ao MASP. E depois saíram em passeata até a Praça da República. A categoria não respeitou a recomendação da CET para que a via, uma das principais da cidade, não fosse bloqueada. O Ministério Público Estadual, que entende que os professores estão extrapolando o direito à manifestação ao atrapalharem tanto o trânsito e a vida de tantas pessoas, chegou a pedir na Justiça que o ato de hoje fosse proibido. O que não aconteceu porque o juiz entendeu que esse pedido foi feito de uma forma não adequada. Bem, por causa da manifestação de hoje, 28 linhas de ônibus tiveram de ser desviadas. Só na Avenida Paulista circulam 250 ônibus por hora. Você imagina aí o transtorno adicional para quem pega ônibus, Maria Lídia. Bom, Carla, e aí o que é que ficou decidido nessa Assembleia que aconteceu na Avenida Paulista, como você nos mostrou? Os professores vão continuar com essa greve que de verdade causa imenso transtorno? Olha, a greve continua. Segundo o Sindicato dos Professores, o movimento atinge aí 60% da categoria. Já o governo do estado considera o movimento político e não reconhece a greve. Segundo a Secretaria de Educação, menos de 1% dos professores da rede aderiram. O governo diz que não vai negociar e vai descontar o ponto dos faltosos. É, mas os professores já organizam uma nova manifestação para a próxima sexta-feira, só que dessa vez lá na região do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, Maria Lídia. Bom, Carla, o que nós estamos vendo é o seguinte, os professores têm direito à greve como um último recurso da categoria para a conquista do que eles entendem ser legítimo e legal. Então, o questionamento sobre a greve não cabe. Uma categoria, principalmente de professores, pessoas que formam personalidades, que têm aí o dever de ser sensatos, porque os seus atos servem de referência, de exemplo para todos os alunos que acompanham a greve, os alunos que estão sem aula. Então, o que nós estamos vendo é que pode acontecer o pior, que é a queda de braço, que é a instrumentalização político-eleitoral 2010, é ano eleitoral, um aproveitamento, e aí não estou falando só do caso dos professores, não, também no governo do Estado, no sentido de não haver uma persistência, uma insistência na busca de solução para um impasse que parece já estar criado. Não dá para acreditar que governo do Estado e professores, mestres, pessoas que são as elaboradoras da qualidade de futuro que vamos ter, porque formam as crianças através das suas aulas, não tenham condição de chegar a um entendimento, a uma negociação, que é um dos princípios da civilidade. conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio, um sede de cá e o outro de lá, exatamente para poupar alunos, pais e a população de São Paulo de transtorno, como da semana passada, como de hoje, e muito provavelmente o próximo que você, Carla, acaba de anunciar que já tem data marcada. Obrigada, uma boa noite.